Música Em agosto deste ano o governo federal deu início a atualização do índice de vulnerabilidade juvenil. Para Assis Filho, secretário nacional de juventude, esse diagnóstico é fundamental para compreender a realidade da juventude brasileira. O assunto esteve em pauta no programa Por Dentro do Governo. O IVJ é o índice de vulnerabilidade juvenil. Ele é um grandioso instrumento de diagnóstico que o governo busca para compreender a realidade da juventude brasileira sobre vários aspectos. Ele já foi lançado em 2014, que teve como ano base 2012. E nós estamos agora no processo de atualização desses índices no ano de 2017. Nós vamos buscar através do IVJ saber a vulnerabilidade das jovens mulheres, dos jovens negros e a situação de 304 municípios no Brasil, que são os municípios que têm mais de 100 mil habitantes. Nós vamos buscar, segundo esse IVJ, combinações de variáveis que contemplam os níveis de exposição contingente juvenil à violência urbana, a permanência da escola, os acidentes de trânsito, a forma de inserção no mercado de trabalho e o contexto socioeconômico e de pobreza desses municípios com mais de 100 mil habitantes no Brasil. Esse IVJ, portanto, apontará vários dados e estatísticas relacionadas a essas dimensões mulheres, negros e municípios com mais de 100 mil habitantes dentro dessas variáveis que acabei de citar. Ele é um valioso instrumento, reitero, porque através desses índices o governo compreende os territórios e os setores que mais têm vulnerabilidade para que a gente possa aplicar a política pública específica para cada território, para cada grupo social, em cada contexto e, assim, combater essas vulnerabilidades que a juventude tem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto